Tem um pouco de telecena dentro de cada um de nós Tá na cara que ela foi feita pra mim, pra você, pros seus pais e avós No raspo eu me empolgo, pulo doce e rezo porque eu quero ver Uma bolada em dinheiro porque nessa vida o que eu quero é vencer Tem prêmios, toda semana acompanho os sorteios Com mais e menos tem muitos prêmios E na completa marcar eu vou Natal Milionário? Só com a telecena! São mais de 4 milhões de reais em prêmios E com 10 mil reais no prêmio todo dia, ficou ainda mais fácil ganhar Garanta a sua e um Feliz Natal!